Se você está doente Com muitos problemas Ele resolve Se você está sofrendo Chorando pelo caminho Eu sou Jesus, o Senhor Você não está sozinho Ele é o Deus do passado É o Deus do presente Com uma palavra Ele mexe com a gente Ele é Jesus, o princípio e o fim Quem busca a sua presença Será atendido Recebe poder e recebe abrigo É só o Senhor que pode fazer assim Se você está orando pelo seu filho E pensa que a sua oração Não vai ser respondida Aonde seu filho estiver Na rua ou em qualquer lugar Eu sou Jesus, o Senhor Eu sou Jesus, o Senhor Com Ele vou falar Ele é o Deus do passado É o Deus do presente Com uma palavra Ele mexe com a gente Ele é Jesus, o princípio e o fim Quem busca a sua presença Quem busca a sua presença Será atendido Recebe poder e recebe abrigo É só o Senhor que pode fazer assim Ele é o Deus do passado É o Deus do presente É o Deus do presente Com uma palavra Ele mexe com a gente Ele é Jesus, o princípio e o fim Quem busca a sua presença A sua presença será atendido Recebe poder e recebe abrigo É só o Senhor que pode fazer assim Se o fim no companheiro Se o fim no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Já desce parte toda sombra Já tem luz, a luz bendita, o amor Fica, Senhor Já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor Fica, Senhor Meu Salvador Meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me realizar gambia aggressão E quem busca a sua vida Ou devem ela te fazer assim Aumentar tempo Senhor Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Vem seu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, meu Salvador Seu socorro já vem vindo Pode ter certeza, Deus já vai chegar Com o seu poder imenso Toda a sua dor ele vai estar Ele vem te socorrer Tirar da solidão um desespero que não tem fim Vem te fazer rense, dou te tirar da dor Vou te fazer feliz Sei que não tá nada fácil Os pensamentos às vezes Vem só pra te sufocar Fazendo o retorno ao passado Que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou vitória pra você aqui Irmão nesse lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível Tudo Ele pode fazer Veia que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar Sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você Seu socorro já vem vindo Pode ter certeza, Deus já vai chegar Com o seu poder imenso Toda a sua dor ele vai estar E o infante socorrer Tirar da solidão um desespero que não tem fim Vem te fazer orgulho Eu vou te tirar da dor Vou te fazer feliz Sei que não tá nada fácil Os pensamentos às vezes Vem só pra te sufocar Fazendo o retorno ao passado Que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou vitória pra você aqui Irmão nesse lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível Tudo Ele pode fazer Veia que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar Sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você E agora é só vitória Eu comparo a vida de um homem sem Deus Uma folha seca caída no chão Quem vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Seu viver é triste, tão cheio de dor Seus dias turbados sem consolação Assim é a vida de um homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão Quem vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Já fui um perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz nem consolação Cheio de problemas, tão desanimado Meu viver tristonho triste, solidão Hoje sou um crente, já não vivo ao léu Tenho meu caminho que vai pra senão Assim vou cantando, almejando o céu Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Quero cantar milhões e milhões de vezes Com os meus amigos e irmãs Assim como os anjos cantam lá na glória Eu dou louvor a Deus aqui na terra De coração De coração De coração De coração De coração Pra coração Pra coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração De coração, pra coração Estou feliz só porque te encontrei De coração, pra coração Estou feliz só porque te encontrei Milagres acontecem em minha vida Por isso é que eu não paro de cantar Assim como os anjos cantam lá na glória Eu dou louvor a Deus aqui na terra De todo o meu coração De coração, pra coração Porque o Senhor mudou a minha vida De coração, pra coração Estou feliz só porque te encontrei De coração, pra coração Estou feliz só porque te encontrei De coração, pra coração Estou feliz só porque te encontrei De coração, pra coração De coração, pra coração Estou feliz só porque te encontrei De coração, pra coração Estou feliz só porque te encontrei De coração, pra coração Estou feliz só porque te encontrei Estou feliz só porque te encontrei Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa De coração, pra coração Essa cruz tem pra mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvou Se eu amo a mensagem na cruz É morrer, eu a vou proclamar Leva eu também minha cruz É por uma coroa É por uma coroa trocar Essa cruz Essa cruz padeceu Se eu amo a mensagem na cruz Se eu amo a mensagem na cruz É por uma coroa É por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória Em te ter Se eu amo a mensagem na cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz É por uma coroa trocar Levarei eu também minha cruz Levarei eu também minha cruz É por uma coroa trocar Levarei eu também minha cruz Eu vivo, canto, louvo exalto a Cristo Eu vivo, canto, louvo exalto a Cristo Eu fui liberto pelo sangue de Cristo De Cristo Jesus Eu vivo, canto, louvo exalto a Cristo Cristo Jesus Seu nome é santo, é o Senhor, Rei da glória É poderoso, sempre me dá vitória É Cristo Jesus Cristo Jesus Não vivo triste, estou sempre alegre Tenho certeza, sei em quem tenho grito Jesus é lindo, sempre vence, não perde Liberta, salva e encontra o perdido Aleluia 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 Eu vivo, canto louvo, exalto a Cristo Eu fui liberto pelo sangue de Cristo, de Cristo Jesus Cristo Jesus Seu nome é santo, é o Senhor, Rei da glória É poderoso e sempre me dá vitória É Cristo Jesus Cristo Jesus Não vivo triste, estou sempre alegre Tenho certeza, sei em quem tenho grito Jesus é lindo, sempre vence, não perde Liberta, salva e encontra o perdido Vamos cantar Vamos cantar Aleluia 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 Ana, dança Outra vez Cante Aleluia 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 Se está tudo obscuro E não tem saída pra você Se o abismo é tão profundo E não tem pra onde correr Tantas lutas tem passado Espinhos tem atravessado Caminhos que são labirintos E não tem saída Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz em meio à escuridão E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar que vem te socorrer E nesse deserto ele vai te tirar Águas cristalinas irão transbordar Esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas e luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz em meio à escuridão E essa mesma luz em meio à escuridão E essa mesma luz vai ajudar você Esse é o Deus que morreu por ti E esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas e luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair 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 Deus me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Deus amou no seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado Implora por salvação Deus me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Perramando o seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Eu te peço perdão Eu te peço perdão Escute a voz Ele é o pão Ele é os olhos do cego É a fala do mundo É as pernas do coxo É a canção do surdo Na fome do pobre, ele é o pão Do carente necessitado, ele é a saída No frio do mendigo, é a cama aquecida É a força do homem na tentação Ele castiga e açoita, aquele que ama E se for preciso, coloca na cama Mas logo socorre o seu filho na dor Olhos de chamas de fogo, estão te olhando Contemplam as lágrimas que estás chorando Ele abala o inferno em o nome do amor Ele cura a lepra, perdoa pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece, tempestade passa Troca o sorriso do rosto sem graça Se o homem está morto, ele faz renascer Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória julgar as nações Ele castiga e açoita, aquele que ama E se for preciso, coloca na cama Mas logo socorre o seu filho na dor Olhos de chamas de fogo, estão te olhando Contemplam as lágrimas que estás chorando Ele abala o inferno em o nome do amor Ele cura a lepra, perdoa pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece, tempestade passa Troca o sorriso do rosto sem graça Se o homem está morto, ele faz renascer Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória julgar as nações Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória julgar as nações Igreja está chegando a hora Desta trajetória que terminar O cumprimento da história Será lá na glória quando ele voltar Igreja, o céu vai se abrir Nós vamos ouvir Jesus Cristo falar Tudo está preparado O momento é chegado, eu vim te buscar Sinto a grande emoção No meu coração somente em pensar A igreja entrando no céu Cantando bem alto, grande é Jeová Verei um cordeiro bendito Dizendo bem-vindo ao seu novo lar Segura e firme em minhas mãos Porque ao meu Pai eu vou te apresentar Ai, ai, ai Um grande lamento se ouvirá na terra Os homens vivendo em conflito e guerra Vão bater na porta, mas não vai abrir Ai, ai, ai Os homens vão correr de um lado para o outro Gritando bem alto, pedindo socorro Mas infelizmente é tarde demais Igreja, está chegando a hora Desta trajetória que terminar O cumprimento da história Será lá na glória Quando Ele voltar Igreja, o céu vai se abrir Nós vamos ouvir Jesus Cristo falar Tudo está preparado O momento é chegado, eu vim te buscar Sinto a grande emoção No meu coração Somente em pensar A igreja entrando no céu Cantando bem alto, grande é Jeová Verei um cordeiro bendito Dizendo bem-vindo ao seu novo lar Segura e firme em minhas mãos Porque ao meu Pai eu vou te apresentar Ai, ai, ai Um grande lamento se ouvirá na terra Os homens vivendo em conflito e guerra Vão bater na porta, mas não vai abrir Ai, 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 ai Os homens vão correr De um lado para o outro Ir dando bem alto Pedindo socorro Mas infelizmente é tarde demais Ai, 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 ai Um grande lamento se ouvirá na terra Os homens vivendo em conflito e guerra Vão bater na porta, mas não vai abrir Ai, 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 ai Os homens vão correr De um lado para o outro Gritando bem alto Pedindo socorro Mas infelizmente é tarde demais E ai, 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 ai Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça No abismo sem fim Loucura e tristeza Eram partes de mim No terrível espinho Do pecado eu visei A ponta entre a vida E a morte eu cruzei Outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo De um pesadelo Voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estevi mal Sou um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui encanto Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho Do pecado eu pisei A ponta entre a vida E a morte eu cruzei Outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo Voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estevi mal Sou um dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui encanto Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem Mas já estevi mal Sou um dia de sol Mas já fui temporal Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui encanto Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou 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 O choro da alma É coisa que só Deus vê Tempos difíceis Que só Deus pode nos entender Choras baixinho Não tem ninguém pra conversar Angustiado Até pensas em parar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu A luta é grande Mas Deus precisa trabalhar Moldar o vaso Pra depois ele usar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso Quebra o vaso e faz de novo Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Mas o que é vaso de valor Mas o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu 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 Pela manhã eu acordo bem cedinho Pego a Bíblia e também o violão No horizonte o sol vem despontando E os pássaros cantando, fazendo festa no meu sertão É domingo, dia de adoração E eu pelo caminho cantarolando uma canção Quando da igreja for me aproximando Ouço um grande barulho de glória a Deus que linda um são Igreja simples, chão batido, caso humilde Mas ali nunca faltava o amor e a comunhão Hoje tudo está tão diferente Já não é como antigamente Que saudade dos irmãos Casinha velha e estrutura de madeira Cobertura de esteira Feita de barra e capim Pode ter algo mais bonito neste mundo Por ti tenho amor profundo E jamais vou te esquecer Casinha velha que já foi apedrejada Tu és minha igreja amada Onde Cristo me salvou Casinha velha, sem calçada, sem garanda Casinha velha, sem calçada, sem calçada, sem calçada, sem calçadaries Casinha velha, estrutura de madeira Cobertura de esteira Feita de bafo e capim Pode ter algo mais bonito neste mundo Por que tenho amor profundo E jamais vou te esquecer Casinha velha que já foi a bebejada Tu és minha igreja amada Onde Cristo me salvou Casinha velha, sem calçada, sem varanda Casinha humilde, só saudades que restou Casinha velha, sem calçada, sem varanda Casinha humilde, só saudades que restou Vejo que vocês Por que está tão triste Posso perceber a desilusão Não encontra forças pra lutar Em meia batalha, você quer parar Meu irmão, não faça desse jeito Existe alguém que está aí, pertinho de você É um amigo certo e verdadeiro A todo tempo pra te defender Pois só Jesus é o caminho, a verdade e a vida Nele se encontra guarida Nele encontra a solução Pois só Jesus te carrega em seus braços E te lembra do cansaço Ele é a salvação Ele é a salvação E te lembra do cansaço Ele é a salvação Pois só Jesus te carrega em seus braços E te livra do cansaço E te livra do cansaço Ele é a salvação Pois só Jesus é a salvação Pois só Jesus é o caminho, a verdade e a vida Salvação Salvação Mãe 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 Ele sempre acreditou Que esse Deus estava ali pra lhe ajudar Jó Passou por tantas lutas, mas não desistiu Perdeu tudo e lepra em seu corpo surgiu Mesmo assim nunca deixou de acreditar E você Às vezes por coisas banais você reclama E até esquece que tem alguém que te ama E que está sempre do seu lado pra te ajudar Siga em frente Siga sua vida sempre a glorificar Pois os problemas não podem frustrar O seu sonho se tornar realidade Seja forte Pois é na luta que se vê o vencedor Em meu espelho sempre surge uma flor Pra quem sofrer se sabe que a felicidade Sempre vem E você E você Às vezes por coisas banais você reclama E até esquece que tem alguém que te ama E que está sempre do seu lado pra te ajudar Siga em frente Siga em frente Siga sua vida sempre a glorificar Pois os problemas não podem frustrar O seu sonho se tornar realidade Felicidade Seja forte Seja forte Pois é na luta que se vê o vencedor Em meu espelho sempre surge um vapor Pra quem sofrer se sabe que a felicidade E a felicidade Sempre vem Sempre vem Sempre vem Sempre vem Sempre vem Sempre vem Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo que fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz É o fim Pensei, tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizendo, dizer-me assim Não tem mais Eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu E a vida me deu Há momentos na vida da gente Que é preciso se humilhar Dobrar os joelhos calados Para ouvir o Senhor falar Entrar na presença do Altíssimo Em jejum e oração Não existe problema difícil Que Deus não tenha a solução Deus não tenha a solução Deus não tenha a solução Não cai uma gorda d'água Se Deus não está Deus pode fazer fluir Água da rocha Deus faz do impossível Deus faz do impossível Porque Ele é maior Deus sofrerá Deus sofrerá Não cai uma folha da árvore Se Deus não o deixar Faz brotar Faz brotar a flor E faz Crescer o fruto Tudo isso existe Porque nosso Deus é maior Deus sofrerá Deus sofrerá Deus sofrerá Deus pode fazer fluir Água da rocha Deus pode fazer fluir Deus faz do impossível O possível Porque Ele é maior Deus sofrerá Deus sofrerá Deus sofrerá Deus sofrerá Não cai uma folha da árvore Se Deus não o deixar Faz brotar a flor E faz crescer o fruto Tudo isso existe porque Nosso Deus é maior